Olha aí o jogador! Aí meu Snipe! Meu Snipe chegou porra! Uma parte aí também muito interessante que eu vejo acontecendo muito aí nos rachas, que é o que? O cara tá com a bola parada, aí ele vai infiltrar, esse aqui é o pé de apoio dele, ele vai infiltrar, ele sai aqui, aí ele tira o pé de apoio depois que ele vai bater bola. Isso aí também é andada, velho! É uma fila, velho! Tá sendo o pé! Tá sendo o pé! Tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso? Boa! O que é isso? O que é isso?